Quinta singularidade, Berserker. Não preciso nem dizer, né? Foi o final boss do vídeo da singularidade que eu mostrei. Não, lá foi o de Mongod, né? Tá ok, nesse caso vai ser o Kushulain Alter, né? É o único Berserker boss que tem essa singularidade. Então, Jeanne mais Merlin neles. E é isso. É isso aí que eu vou usar. Holy Knight Super. Cara, eu acho que eu não vou usar Holy Knight Super dessa vez. Eu vou usar sabe o quê? Black Fucking Grail, porque eu quero matar ele com o NP. Porque, como ele é Berserker, vai ser bem perigoso essa situação aí. Principalmente se ele focar um dos meus servos. Como aconteceu aí na singularidade anterior, que a Lanturia Alter focou legal meu Merlin. Se ela fosse Berserker, eu teria morrido no primeiro turno. Então, acho que eu vou usar um Black Grail, que é essa carta aqui, que aumenta 60% do dano do NP. E como ele é Berserker, vai dar bastante dano. Então, eu só tenho que focar mesmo em encher o NP dela. Quando encher, espero que ele morra. Simplesmente. Então, eu não vou ficar muito criticado, não. Porque quanto mais os turnos for passando, mais perigosa vai ser a minha situação. E... o que mais que eu faço aqui? Arturia, Arturia, você não vai me ajudar muito não. Pera aí. Opa. Line Up. Deixar a Machick mesmo por causa de merda. Arturia. O que eu coloco no lugar da Arturia? Eu vou colocar um servo inesperado aqui, só pra cobrir buraco mesmo. No caso, com o Shulain. Com o Shulain, porque ele tem Survival bom. E... E é isso. Coloco um calidoscópio nele pra... Porque o NP dele dá bastante dano. Então, caso dê merda, eu uso o NP dele aí bem rapidinho, né. E basicamente é isso, né. Eu vou deixar com fragment mesmo. Pra caso eu precise vier umas estrelas críticas aí pra me ajudar, vai ser uma boa. Mas... Se o meu foco vai ser encher o NP mesmo. E vamos nessa. Vamos ver no que que dá. Seria legal se fizesse live stream dessas... Dessas singularidades, né. Mas... Tem muita gente que me pergunta por que eu não faço live. Isso aí realmente me perguntam. E... O canal não é muito grande, né, galera. Um dia, quando ele for, assim... Ter um... Número de views constante e tudo mais. Eu faço um vídeo marcando uma live e faço. Mas hoje o canal não é muito grande. Eu acho que não compensa fazer, não. É... Então eu não faço. Mas é um plano do futuro que eu pretendo sim fazer. Bom, primeiramente eu vou focar na defesa de todo mundo. Eu preciso upar logo essa skill do Waver, cara. Porque eu sempre casto defesa no começo das batalhas. Pra variar, não veio nenhuma carta Artes da Gianni. O problema vai ser se o Cuxolain usar Evaid. Isso vai me ferrar. Apesar de que o Evaid dele é de dois times. Então dá pra tirar em um turno só. É, não vai ser tão embaçado mesmo, não. Mas eu acho que eu vou começar stunando ele, na moral. Quanto maior... Apesar de que eu tinha castado defesa, né. Eu já fiz uma pequena merda, mas tudo bem. Vou usar uma carta Artes pra tentar... Encher um pouquinho de NP da Gianni. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar nos vídeos tutoriais, né. Quando você usa primeiro uma carta Artes, as próximas duas cartas tem um efeito de NP também. Uma coisa que eu falei errado no vídeo da final da singularidade Camelote, né. Que isso inclui no NP. Isso na verdade não inclui no NP. Só inclui nas cartas normais. Mas enfim, isso aí eu vou explicar melhor nos vídeos tutoriais quando eu continuar aí. Perfeito. Agora tá... Caraca, combo de Artes com todo mundo. Ok. Ok. Muito bom, muito bom. Só não mata meu merda em um turno, pelo amor de... Ó, ó o ímã. Dá, beleza. Já consigo... Já consigo aumentar o NP dela? Já consigo aumentar o NP dela. E se eu tiver carta Buster que eu tenho, perfeito. Vai dar... Vai dar bem certinho o que eu quero fazer. É, vou ter que usar as duas skills aqui mesmo. Bufa tudo. Bufa tudo. Tudo mesmo. Até a skill de mestre aqui. Se isso aí não dá dano, eu não sei o que vai dar. Cara, eu usei a primeira skill dela? Eu usei? Eu não sei se eu usei. Putz, eu devia ter usado se eu não usei. Mas tudo bem. Caraca, eu acho que eu não usei, velho. Eu sou um animal, mas tudo bem. O importante é o NP dar dano. Como é que eu fiz uma caca dessas? Vai ser da uns 250 mil isso aí. Caraca, eu nunca tinha usado o Black Grail, velho. Na boa. Eu nunca tinha usado o Black Grail. Deu muito certo, velho. Cara, eu nunca bati tanto da margem no NP na vida. Eu fiquei emocionado agora. 400 mil foi bastante. Easy peasy. O chulaim de bosta. Caraca, essa foi boa. Muito bom, muito bom. O que eu mais sofri mesmo foi na segunda e na terceira singularidade. Naquelas lá foi triste. Eu panguei e deu muito ruim. Ótimo. Vamos pra próxima. Sem essa singularidade. Putz, merda. Agora o bagulho ia ficar doido. Agora, bicho. É. Como que é o nome do cara, velho? Galwen. Agora vai ser o Galwen. Agora... Continua.